Salve galera, Bismarck na área, beleza? É o seguinte, como você já viu no título aí, hoje eu vim trazer mais um videozão relacionado ao WhatsApp, beleza? Pra vocês que entram no vídeo aí pra poder descobrir, hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui como esconder e descobrir mensagens secretas no WhatsApp, beleza? Eu sei que você não sabia dessa função, mas ó, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que esse WhatsApp não é o WhatsApp normal que você baixa na pré-história, beleza? Esse aqui pra quem não sabe é o WhatsApp GB, vou apertar aqui pra vocês verem aqui ó, três pontinhos em cima, GB, configurações, tá vendo? Isso aqui é o WhatsApp modificado, que você não consegue baixar na pré-história, então se você tiver interesse em baixar esse WhatsApp, tá aqui na descrição o link do WhatsApp pra você baixar E também tá aqui na descrição o link do vídeo que eu ensino a baixar, beleza? Mas eu já vou trazer depois um novo vídeo ensinando porque já tá atualizado de novo a nova versão, beleza? Como vocês podem ver aqui na configuração aqui ó, tem como você bloquear os seus vizinhos, tem como você bloquear online, tem como você bloquear pra ninguém te ligar, tá vendo? Eu deixei só meus contatos, porque toda hora tem gente ligando aqui que eu nunca nem vi na vida E é isso aí rapaziada, mas como vocês entrou aqui pelo vídeo pra poder ver como esconder mensagens e descobrir mensagens, eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Então ó, primeiro de tudo já entra no canal aí, já se inscreve, já deixa o seu like pra fortalecer, fechou? E vamos com tudo, primeiro de tudo você instalou o WhatsApp, se você já usa o WhatsApp GB, você vai entrar no seu WhatsApp Aqui em cima, vocês vão ver aqui o nome WhatsApp, tá vendo? Em cima aqui, você vai apertar em cima Ó, apertou em cima, vai aparecer pra você criar uma senha ou usar sua digital Eu vou usar aqui a minha digital, então eu vou criar aqui ó, deixa eu colocar aqui 0, 0, 0, 0, beleza, criei uma senha aqui, 0, 0, 0 Toda vez que eu for entrar aqui nessa negócio, vai pedir senha, tá vendo? Como eu criei agora, eu não tenho nada, eu não tenho mensagem, eu não tenho nada, nada escondido Mas, se você pegar o celular do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha E você fazer esse passo a passo, e ele estiver já alguma coisa escondida, então fique esperto, beleza? Eu já recomendo já ir com o coração na mão, porque tem gente que esconde muita coisa, beleza? Eu como trabalhador pra esconder, minha esposa já sabe disso E falando aqui, pra falar a verdade, quem descobriu essa função aqui foi a minha esposa, a delegada, beleza? E vou falar aqui pra vocês aqui certinho, beleza? Ó, vocês veem, não tem nada, deixa eu voltar aqui Deixa eu pegar aqui o contrato da delegada Aqui ó, aí vamos supor que eu tô conversando com ela Falando um monte de coisa Oi, tudo bem? Aí eu quero ir, vamos supor que isso aqui é outra pessoa E eu quero esconder essa conversa, pra minha mulher não ver O que que eu faço? Eu seguro aqui Aperto aqui em cima desse olho Apertei em cima do olho, vai pedir sua senha Pronto, escondeu a mensagem, tá vendo? Não tá aqui a mensagem Aí você pode vir aqui nos contatos, ó Até o número some Isso aqui, véi, é coisa de outro mundo, véi, entendeu? Essa função é do WhatsApp, somente do WhatsApp GB Só pra poder lembrar vocês aqui, fechou? Aí que você quer descobrir Se sua esposa, seu moleque tá fazendo alguma coisa Tá conversando com alguém Porque nem o contato aparece aqui, ó Some tudo, beleza? A pessoa, ah, vou agendar o número de fulano aqui Mas a minha mãe não pode saber E ele vai descobrir sua função do WhatsApp Aí você vem aqui em cima, aperta Se tiver pedindo senha, se prepara Porque vai ter coisa Aí, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Você entrou na função secreta Tá aqui Aí aqui você consegue conversar, beleza, de boa, entendeu? Consegue mandar mensagem Consegue fazer tudo Aí é só você sair, ó Que ninguém vai descobrir, entendeu? Aí pra você tirar daqui Você segura em cima E a mesma coisa Você segura em cima E aperta no olhinho Aí digita a senha Pronto Sumiu daqui Sumiu daqui E voltou Pra tela principal do WhatsApp Beleza? E o contato também volta Pode ser ver ali em cima Delegar Então, rapaziada Essa função é muito top Pra quem quer esconder as coisas Agora Eu recomendo pra você que é casado Rapaz Toma vergonha na sua cara E deixa dessa fuleiragem, beleza? Porque Se você tá com intenções Você que é casado Ou mulher que é casada E quer fazer essas trambicagens aqui Pra poder esconder as coisas Do marido e da esposa Então é melhor você separar logo E deixar de safadeza, beleza? Porque Casamento é uma união, entendeu? Tem que ser todo mundo junto E pra vocês Espero que vocês tenham gostado Essa função aqui do WhatsApp, beleza? Eu particularmente não uso isso aqui Porque eu não tenho nada pra esconder Minha mulher fica o tempo todo Com meu celular na mão Eu não devo nada pra ninguém Então é isso aí, beleza? Próximo vídeo que eu vou ensinar pra vocês Vai ser como instalar o Instagram GB Beleza? Ó, aqui pra quem não sabe Esse aqui é o Instagram Que eu uso É o Instagram modificado, beleza? Eu Eu sou viciado no Instagram assim Pra poder ver aí muita coisa Sobre carro Sobre moto, entendeu? E eu desço e saio curtindo tudo, rapaziada Então se você não me segue no Instagram É isso que tá aparecendo na tela aí, ó Bismarck.taís, beleza? Entra lá no Instagram Tá aqui na descrição o link Segue nós lá Tão postando fotinha direto, direto, direto Como vocês podem ver aí, ó E tô seguindo todo mundo de volta, fechou? Então é nós, tamo junto Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver aqui, ó Todo mundo que segue, ó Tá tudo seguindo de volta Porque aqui nós é brabo, beleza? Então é isso aí, meu povo Espero que vocês tenham gostado do videozão do WhatsApp Se inscreve no canal Deixa o seu like pra fortalecer E depois eu vou trazer uma nova versão do WhatsApp Que já atualizou Só que eu não baixei ainda, beleza? Tamo junto e é nóis Valeu, valeu, fui!